Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Número 13, Alex Ordóñez. Número 14, Kevin Segura. Número 13, Alex Ordóñez. Número 11, Captain Jaime Ochoa. Número 9, Manuel Rigaldo. Número 7, Captain Michael Mejía. Número 4, Captain David Romero. Número 2, Juan Pablo González. Número 4, in goal for McMahon is Massimo Rufa. McMahon is coached by Rodrigo Guzman. And now the starting lineup for your Hall High School Titans. Número 30, Farid Abu Rabia. Número 26, Ben Goldstein. Número 21, Diego Linas. Número 20, Captain Gabe Sisk. Número 11, Jack DeLoreto. Número 10, Captain Eli Rotter. Número 9, Sean Middleton. Número 8, Captain Louie Bravo. Número 7, John Hunt. Número 2, Captain Thomas Nash. End goal for Hall tonight is Quinn Freeman. Hall High School is coached by Zeke Segura. Número 11, Jack DeLoreto. Please stand for the playing of the national anthem. Amen. Finn coopede out a role to something Guzman. She stands for the playing of the Johanness 뜨ke позвол. She stands for the playing of the StarMONIZ Sports *** I think Y Calvin will add all abilities. Before we let it ride, Mac DeLoreto, Carly, try to pull me up by Tumon Canvas. When I go to variables, I am based on my skill. May I be able to have to do this land. Any experience is inyi. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?